Minha tardezinha já mochou Quando enfim na despedida E chorasses como vida Com a voz envelhecida Eu diria da minha vida Você é o ar Fosse eu tão eterno Um da jornada, um caderno Fora por o meu registro Desse amor calmo e tão eterno Cada é tão eternidade Tão diário nosso amor Dez mil anos concentrados Num instante que passou Só assim eu saberia O tamanho, o valor Dessas coisas pequeninas Pensamos nos mimos do Senhor Quando enfim na despedida E chorasses como vida Com a voz envelhecida Eu diria da minha vida Você é um amor Você é um amor E se o tempo não passar E se o tempo não passar E eu não envelhecer E se o tempo não passar E se o tempo não passar E eu não me envelheço E eu não me envelheço